Cara, que bug é esse, velho? Ah, não, acho que não foi o que eu dei dano agora, galera. Ah, eu dei dano, eu dei dano. Opa, e aí? Começando aqui mais um vídeo de Arche-Omega. E hoje, galera, tô planejando aí fazer o seguinte. Cara, eu quero enfrentar todos os bosses da classe Anciente ali, né? Para deixar o Dino Anciente pra fazer o nosso Zodíaco, o nosso primeiro Zodíaco já se pá nesse episódio, caras. Beleza? Então, galera, vai ser muito top e é isso. E aí eu quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito o que eu ia crescer. E só bora. Caraca, eu pensei que era um Spino nesse Dimitrodon, cara. Dimitrodon. Caraca, velho. E só bora, galera. Vamos tentar fazer o nosso primeiro Zodíaco nesse episódio e tô muito empolgado pra isso, cara. Sério, eu tô muito empolgado pra isso. Vamos dar aquele ruidinho aqui, ó. É o C, né? Ah, não, não. É o X? Qual o botão que é, velho? Ah, é o Ctrl? Caraca, velho. Buguei tudo aqui. E só bora, galera. Vamos fazer o nosso primeiro Zodíaco nesse episódio. Se der, né? Se der nesse episódio. Não garanto, não garanto. E é isso. Vai lá, cara. Eu quero ver aquele dano de 200 bilhões, velho. E eu tô aqui terminando de testar ele. Já testamos bastante, né? Mas a gente vai usar esse bicho, galera. Por ser o mais forte, né? Por ser o mais forte. E eu tenho que... Deixa eu ver. Ele é da classe Netry. Eu tenho que pegar um bicho certinho pra cada classe, galera, do Zodíaco. Eu uso o Zodíaco em todas as classes do jogo, né? Eu tenho que pegar um dino certinho pra cada classe. E isso é bem difícil. Porque eu tenho que pegar um bicho da classe Netry, né? Da classe Eruption... Da classe... Eruption não, da classe Cosmic. Ah, isso a gente já tem. Isso a gente já tem. Isso, incrivelmente, a gente já tem. Mas, ó... É... Netry e Cosmic. Já tem aqui. Beleza. Agora... Cara, o resto... Esse é o problema. O resto, né? Rampage. Temos o nosso... Do Rampage da Rage, né? Já temos o nosso Brimstone. Beleza. Tá muito bom. O problema... É a... É a... Como eu chamo de uma classe? Nightmare. Nightmare. Dá pra se usar facilmente, na verdade. Eu até tinha esquecido disso, cara. O nosso Strad. Dá pra usar ele. Da classe Nightmare. E ele vai dar boa. Sabe? Ele vai dar muito bom na classe Nightmare. Então, beleza. Temos aí o do Nightmare já. Agora... Vamos ver. Ó, esse aqui é... Ó, esse aqui é pedra, cara. Dá pra usar ele. É o Tormaline. Tormaline. Tormaline é muito bom. Porque ele é da classe... Da classe pedra. Qual que é essa... Qual que é essa daí, cara? É... Eu esqueci o nome da classe. Calma aí. Vamos apertar F1. É... Bosses. Olimpigrobs. Grobs. É... Recurse. Acho que é esse aqui, né? Da classe Indestructure. É, beleza. Tá muito bom, cara. Ó. Já temos. Da primeira. Da segunda. Não temos ainda, cara. Nenhum Mythic ou nenhum Summoner, velho. Assim, tem aquele nosso primeiro Shadow Menin, né? Shadow Menin. Mas esse aqui não temos, cara. A Nima não temos. Alchemy. Temos. Temos ali. Temos? Eu acho que temos, cara. Unstable. Esse aqui é... É Rage. Ah, temos nossa Mantícora, né? Temos nossa Mantícora. É. Então temos. Temos, 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 temos. Então temos aí já um... Um da classe Unstable, galera. Voltando. Tem que arrumar. Começando agora, é a época de arrumar bosses, né? Pra fazer bosses. Arrumar dinos pra fazer bosses. É... Temos. Beleza. Temos isso daqui, galera. A classe Infinity. Etero e Utility. Isso eu já preparei. Making of. Fui preparando aí durante os tempos, né? E vou mostrar pra... Aqui, ó. Eu joguei ele aqui hoje. Galera, temos o nosso Ancient Utility Tech Wyvern. É... Eu achei o Wyvern muito bom, cara. Então, velho. Eu vou ter que tomar ele. E ele, cara. Ele era da classe Crafting. Crafting. Tava tentando me lembrar o nome. Mas daí eu já deixei ele bem certinho, bonitinho, cara. É... Ele tá top pra caramba. Então, temos aí o nosso... Eita, caraca. Deu pulo duplo aqui. Temos aí o nosso da classe Utility. Que, pela lógica, era um dos mais difíceis, né? É... Também... Da classe Sim, né? Que é a classe... Ah! A classe Sim é Rage ou Nightmare. Ah! Então, a gente pode escolher se a gente vai usar o Brimstone ou o nosso Strad, né? De noite. Eu não... Cara, os dois são extremamente roubados. Só que o nosso Strad... Cara, os dois têm muita vida, né, cara? Eu tava vendo aqui. Os dois têm muita vida, velho. Só que o Strad... Ele dá 10 bilhões, 10 bilhões, 10 bilhões, 10 bilhões. Ô... Não, porém, esse aqui também dá, cara. Véi. A gente se decide nada na hora. Vamos lá. Vamos fazer de uma vez os bosses de hoje. Senão, enrolam muito e não faço, né? Vai demorar muito. Vamos lá. Eu quero fazer, galera, todos os bosses da classe Anciente. Todos, 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 sem exceção. Pra pegar os troféus de todos. Juntinho, assim. Eu já sei. Eu já tenho o troféi da maioria, né? Só que eu quero troféis novos pra fazer bem certinho. Porque eu peguei em vídeo, né? Direto, assim. Vamos lá. Eu tô com esse bicho aqui, galera. Esse aqui, quando ele chegar à classe dele, né? O problema é que a classe dele é meio inútil, né? É, inútil não. Não quero dizer isso, mas... Ele já faz a mesma coisa que muitos outros dizem os nossos bons ainda, sabe? Então não tem o... Assim, o todo o porquê, né? Eu tô meio preocupado da Unigineu invocar ele. O certo, o certo mesmo seria na arena, né? O certo seria invocar ele na arena. O certo mesmo. Cara, tem que ser na arena quase, né? Não tem outra opção quase. Mas a gente pode bloquear e invocar aqui em casa. Ó, galera. Precisamos da classe da Cosmic Group. E da Network Group pra invocar o Apocalipse. Vamos invocar o Apocalipse aqui. Eu vou deixar o da classe Rage por último. Porque ele ficaria em noite, né? E é ruim ficaria em noite e tal. Acabou de amanhecer, mas ele ficaria em noite de volta. Que raiva, cara. E vamos lá. Vamos fazer esse bichinho. Eu acho que vai ser super fácil. Eu tô com o Ferox ainda aqui. Cara, ainda mais o... O Parasauro tá aqui, cara. E tá apanhando já o Parasauro. Aqui, ó. Eu tenho medo de ser P. Hitkill, velho. Olha isso, cara. Duas porradas. E ele nem tava com o... Com o Debuff, né? Ele nem tava com os Debuffs. Olha, ó. Pegamos um Arp Ball Unique, cara. Nossa, velho. Aqui, ó. O troféu aqui, ó. Nesse eu quero. Beleza. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu já preparei bastante, galera. Opa. Etero... Etero e... Utility, né? Utility. Ó o T.T. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vai ser extremamente fácil. Vai ser extremamente fácil. Ah, Edri. E as armaduras, né? Eu tô falando direto. Mas... As armaduras, se pá, cara. Vai ser quando a gente começar a matar bastante o Zodic. Vai ser agora, né? Então tá top já. Ah! Esse bicho só recebe dano pra... Pra caça dele, galera. É, isso mesmo. Calma aí. Vamos voltar lá em casa. Ele tá focado aí no Parasauro, né? Vamos voltar lá em casa. E vamos pegar o... O Dragão. Nossa, cara. Me teleportou pra ele. Vou dar um pulo aqui, então. Caraca. Parece que ele tava me seguindo. Vamos pegar o Dragão. Eu tinha esquecido, cara. Tinha esquecido totalmente. Mas com o Dragão, dá dano dele. Só que vai ser bem difícil. Vai ser uma batalha difícil, cara. Porque o Dragão, ele é... É forte e tal. Tem cela única, aliás, né? Tem cela única, galera. Eu já fiz cela única dele. Eu deixei ele bem boladinho. Mas... Cara, é o Utility. É o Utility. Olha o vídeo dele, cara. Cara, é muita pouca vida. Mas vamos lá, né? Eu acredito. Eu acredito mesmo. Eu tô torcendo pra que ele dê certo. Ele tem a classe Rampage por causa da cela. Então ele já ficou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor por causa da cela. Com Rampage, né? Deixa eu ativar o X aqui, ó. E é isso. Eu vou... Ó, Rampage. Ô, cara. O que que eu fiz, velho? Pousa, cara. Ih, galera. Por quê? Por quê? Ele vai me desmaiar, cara. Valeu, por que não tá dando dano? Ele é o Utility. Eu sou o Utility. Ah, minha pau. Ah, mas ele tá levando dano. Cara, que bug é esse, velho? Ah, não. Acho que não foi o que eu dei dano agora, galera. Ah. Eu dei dano. Eu dei dano. Nossa, cara. Meu Ferox boladão morreu. Cara, que bug, velho. Ele desmaiou meu dragão. Ele desmaiou... Cara, isso foi muito bug. Porque ele não tava dando dano, cara. Eu bati muito nele ali. Já era pra ter morrido. Ah, galera. Sei lá o que eu faço. Deixa eu ver que classe é esse bicho aqui. Galera, eu tive que usar o Parasauro pra matar ele. O Parasauro dá dano nele. O Parasauro dá dano nele. Isso é bom. É bem roubadinho, né? O Parasauro é um bicho bem forte. O problema é o Ferox, cara. O Ferox já era. Mas vamos lá. O bicho me seguiu, né? O bicho veio até aqui no Parasauro. Só usei a brindade. E é isso, cara. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar esses ovos e vou colocar de volta aqui no Parasauro. Galera, se pá, eu uso o Parasauro de última opção, sabe? Pra fazer uso de Dic. Porque, cara... Se ele for o único que tá dando dano... Nossa, agora ficou bem neando ovo, né? Pra você perder. Funcionar, sim. Mas se ele for o único que tá dando dano... Assim, né? Facilmente, né? No bicho. Não tem muita outra escolha, cara. Infelizmente. Porque ele desmaiou, cara. Ele dá torpor. E ele desmaiou o nosso bicho, cara. E foi lá em cima. Aqui, ó. Ó, as coisinhas do Ferox, cara. Vai ficar pesado, certeza. Ah, meu. Beleza. É, galera. O Ferox já... Será que eu consigo fazer sem Ferox, cara? Ah, eu vou tentar, velho. Mas eu tô pesado demais, cara. Eu vou... Esse aqui é o Tungsten. Aí, cara. Peguei aqui o bichinho. Galera, estamos sem Ferox por enquanto, mas... Assim, eu tô torcendo pra aquele tanque. Sério, eu tô torcendo pra que esse bicho tanque aqui... E vamos lá, cara. Vamos assistir. Espanar o próximo. É... Nossa, não quero Nightmare, não. Mythical e Summoner, né? Aí, ó. Espanar o Anima. Vamos espanar o Anima, então. Isso, bora, cara. O Anima vai ser bem fácil, né? Eu acho. Ô, velho. Não laga assim, por favor, cara. Ah, cara. Nem a pau que lagou. Galera, teve uma vez que lagou. Nossa, nem a pau. Deslaga, por favor, cara. Aí, ele lua. Cara, que bom. Vamos lá. Velho. Olha o passado. Eu dou esse Curse no bicho aqui, ó. Nossa, essa senhora. Ele ficou. Mas me mata aí também, hein? Cara, que árvore chata, cara. Sério aqui. Aí. O Anima. O Anima recebe dano, galera. O Anima recebe dano, bem tranquilo. Vamos lá. Eu botei assim, ó. Nossa, cara. Olha isso. É muito forte, velho. No ataque mais fraco, né? Caraca. Olha, ele pedrificou, velho. Nossa, cara. É que ele é mythical também, cara. Ele é mythical. Pedrifica, padrão. Ah, agora eu tô incontrolável. Não tô conseguindo bater. Aí foi. Nossa senhora. Beleza. Sem problemas. Minion Ice God. Caraca, velho. God não é God. Vamos pegar aqui o troféu. O troféu tá lá atrás, na verdade. Magic Charm. Bandana. Galera, esses itens até que não são ruins, sabe? Só que a chance de vir um bom é pior, cara. É muito difícil. Próximo. Nightmare, não. Unstable. E... Elemental. É isso, né? Alchemy. Vamos spawnar um Alchemy, então. Alchemy, pelo lógico, vai ser um bicho da hora também. Isso, bora. A gente já matou esse bicho várias vezes, aliás. Ah, ele explode, né, cara? Tem que tomar cuidado. Ah, acho que o Parasauro tanca. O Parasauro não leva dano ali, na verdade. Só que eu vou colocar essa poção aqui, ó, galera. Ah, esse aqui, ó. Vou deixar usando. Ah, não é esse que explode, não. É outro, cara. Ah, esse aqui é esse que explode também, cara. É, esse que explode. Cara, eu levei, acho que quase um bilhão de dano ali. Mas é isso, ele explodiu. Só esperar passar essa fumaça aí, cara. Porque essa fumaça aí acaba comigo. Olha lá, dá dano, sabe? Imagina se eu tivesse saído, cara. Taria morrido, certeza. Ou o troféu voa longe, normalmente, né? Ah, mas agora tá aqui, ficou. Pega aí. Pega aí. Vamos ver os itens que se dropou. Não. Galera, eu tô procurando o Sete Midas. Que é uma armadura bem forte, cara. Opa. Manópolas blindadas. Esse aqui é Brookton. É, não. Não é o Sete Midas. Eu quero o Sete Midas. Sete Midas é o melhor que tem, cara. Na minha opinião, né? Tem aquele outro de... De... Você dá mais um. Sei lá qual que é. Tá. Guardian. Cara, por que tem essa? Calma aí. Tem o Nightmare Rage, né? Ih, galera. Calma aí, calma aí. Bugue aí aqui. É Guardian... Não era Guardian e Infinity lá? Guardian e alguma coisa da Infinity? É Guardian e Recurse. O do Guardian. O do Guardian. O do Recurse, na verdade, não fiz em off, cara. Esqueci. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, fazer o do Recurse agora. Tava no bicho ali. E é isso, cara. Só bora. Vamos fazer... Esse Recurse, cara, vai ser o boss mais fácil de todos. Sabe? Porque é uma classe antes, né? É uma classe antes. Esqueci de fazer ali off, cara. Mas aí, ó. Ele... Eu acho que eu tô dando nele. Perceba, eu tô dando nele. Aí. Eu tô dando nele. Olha isso, cara. Mais tanque que muitos, né? Mais tanque... Olha, ele se multiplicou, cara. E aí, agora eu tenho a Recurse Soul. Que é a Soul que eu preciso. Pra fazer ali o... O do Guardian e Recurse, né? Que é o Indestructious. Indestructious. Vamos curtir. Vamos lá, ó. Recurse. E Guardian. Indestructious. Esse bicho, cara... Eu tenho ali o nosso... Tormaline, né? Pra fazer. Mas o Certo, ele tem um Guardian. Mas não faz mal. Vamos lá, né, cara? A Broodmutter. Broodmutter. Sai daqui, Broodmutter. Ah, né? A Poker não recebe dano. Cara, é pra receber dano. Ah, e recebe dano sim. Acho que, sei lá, por ti não recebe dano. É, eu tiro e não recebe dano, cara. Tá na porradinha, padrão. Aí, ó. Já era. Cara, esse Shadow Man... Esse Shadow King aqui, velho, é quebrado demais. Ele é muito forte. Pegamos um item também aqui. Magic Charm. Eu quero... Aqui, ó. O Trofé, ó. Galera, eu tô me sentindo estranho sem o Ferox, cara. Sério. Tô me sentindo estranho sem o Ferox. Galera, eu tô pensando também em começar a usar o Comp, sabe? O Comp, cara. O Comp vai ser muito bom. Pra quem não sabe, ele substitui o Ferox. Agora, vamos fazer a de volta, né? Eu não fiz nem vocês, mas... Eu esqueci de fazer isso aqui. Que é o do Rage, cara. Galera, eu deixei pra... Esse aqui, eu deixei pra fazer vídeo. Sinceramente, eu deixei pra fazer vídeo. Esse aqui. O Recorce, eu pensei que tinha feito. Vamos lá. Esse aqui é da classe Rage total, galera. Cadê o bicho? Ah, apareceu aí, ó. Grande Ferox, cara. O bicho é bravo, hein? Olha lá. Nossa, eu dei hitkill nele, cara. Eu dei hitkill nele, cara. É meio preocupante isso, mas tá. É porque ele não tanca que nem o do Recurse lá, né? Mas beleza. Só que... Cara, eu tô ficando cada vez mais lento, né? Agora é Nightmare. Agora sim, galera. Vamos enfrentar o Sim. Que é o de todos aí, o mais forte, o mais difícil. Aí ficaria de noite. Já é duas da tarde aí. Cara, será que... Ah, dá tempo, né? Dá tempo de chegar no chão também. Ou sim, galera. Eu vou usar uma... Uma poção... Uma poção... Aqui no bicho. Porque... Sinceramente, eu tenho medo, cara. Aí. Vamos lá. Tá de noite. Tem um que colocar um gama aqui? Gama 4? Aí, ó. 96 bilhões de vida, galera. Tô sendo controlado, cara. Tô sendo controlado, galera. Olha lá. Eu não tô... Eu não tô batendo. Aí, voltei. Agora já era. Ih, cara. De volta, velho. Aí. Galera, eu tô com a poção de vida aqui. Por isso que a minha vida tá regenerando, né? Mas ele tinha tirado um tanto legal de mim. Vamos só transferir pra cá uma poção de vida de volta. E é isso, cara. Ah, velho. Não tá sendo difícil porque o bicho é muito bom. De volta. Nossa, cara. Explodiu na barriga. Explodiu na barriga, cara. Nossa, ele tem... Miss também, né? Caraca. Aí, cara. Mais uma... Mais duas, na verdade. Agora mais uma. Aí. Legal, cara. Caraca. Ele... Ele tava dando 3 bilhões de dano, cara. Bizarro, cara. Eu falo. Esse bicho é o mais zoado de todos. Muito bom, galera. Temos todos os troféus aqui. Vamos só testar. Vamos só testar. Eu não vou colocar, galera. Pra spawnar agora. Mas, pela lógica. Temos todos os troféus aqui. Pra spawnar o Zodiac. Vamos ver aqui, ó. Summon Zodiac. Cara, perfeito, velho. Perfeito. Que top, cara. Agora. Agora o próximo bicho é o grande Zodiac. E eu não vou fazer nesse episódio. E também eu não vou fazer aqui nesse lugar. Eu vou deixar todos os bichos preparadinhos. Um do lado do outro, galera. É... Pra gente começar a fazer o Zodiac, né? Também eu vou ver se eu recupero algum bicho pocho. Não precisa ser o Ferox, né? Pode ser o Comp, como eu falei. O Comp é mais fácil agora. E a gente tá mais evoluído. Ó o Ferox aqui. Cara, que susto. Imagina se fosse um Poço e um Ferox, cara. Nossa Senhora. E com o Poço e o Comp, né? Vai ficar muito bom, beleza, galera? Se paga, eu pego ele no começo do vídeo. Sei lá. Não sei. Ó, 109 milhões agora. É muito aleatório os bilhões, né? O dano. Mas, galera. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito o Klan a crescer. E, galera. O próximo episódio vai ser a grande reviravolta aqui, hein? Vai ser muito massa. Então, galera. Deixa o like, inscreva-se. Tchau, falou aí. Até mais. Tchau.